Olá, comunidade da ABPE, eu sou Carma Pavão e hoje, com muita alegria, recebo aqui os nossos espíritas à esquerda. Vou apresentar brevemente, antes de passar a palavra, Sérgio Maurício e Mônica Mendes, né? Ou melhor, Mônica Mendes e Sérgio Maurício, né? Aqui na nossa tradição mais... ...pro nosso feminino. A Mônica, que é graduada em administração, empresária da área de TI, mãe, militante feminista e antirracista, e membro da Coordenação Nacional dos Espíritas à Esquerda. Sérgio Maurício, graduada em Engenharia Elétrica e Filosofia, graduando em Direito, mestre em Ciências Sociais, servidor público federal e membro da Coordenação Nacional dos Espíritas à Esquerda. Esse bate-papo, que em Vozes do Espiritismo Progressista, ele tem, e eu já vou passar a palavra para os dois, para a minha ação da ação inicial, ele tem essa intenção, né? De a gente conversar um pouquinho sobre cenários atuais, sobre história e tudo mais. Tudo bem com você, Mônica? Tudo ótimo, Carla. É um prazer. Queria agradecer a você. Boa noite, bom dia, boa tarde para quem vai ver no Sendo e Boa Arário. É um prazer estar aqui. Que a gente possa contribuir com esse novo projeto de vocês, a ideia da gente sempre é essa. É sempre poder agregar e poder trazer novas ideias, novos motivadores, novas situações, para que as pessoas despertem e percebam que não adianta só a gente também ficar falando. Que a gente tenha atitudes, ações, programas novos como esse que você está fazendo, para que a gente possa criar, movimentar um pouco esse nosso movimento espírita progressista, né? Que ele, de fato, se torne progressista, real, e saia da palavra para as ações progressistas. Eu acho que é por aí. Assim esperamos. E você, Sérgio, como é que você está? Tudo bem, Carla? Boa noite. Carla, boa noite, Mônica. Boa noite a todas, todos e todes que estão nos ouvindo, seja a hora que for. Um grande prazer estar aqui com vocês duas, conversando sobre o espiritismo progressista. E sempre bom lembrar que o nosso coletivo nacional Espíritas da Esquerda tem a intenção de buscar efetivamente disseminar a ideia de um espiritismo novo, renovado, progressista. E essa é a nossa proposta sempre, de poder dialogar dentro desses parâmetros. Então, vamos ao nosso diálogo. Legal. Eu queria começar, e aí vocês veem, quem quer conversar primeiro, eu queria saber um pouquinho da história, né, da fundação do coletivo Espíritas da Esquerda. A gente quer trazer essa história, que às vezes é tão importante, e em meio a tanta internet, tantos vídeos, acaba meio que ficando ali, mas as pessoas não recordam, ou enfim, não sabem. Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Ok. Posso começar, Sérgio? Então, é o seguinte, nós, na verdade, viemos de uma peregrinação de vários centros, fundamos um centro que se chama Casa de Oração Sementes de Luz, e esse centro que nós fundamos, que a gente fazia os nossos trabalhos sociais, nossos trabalhos mediúnicos, durante o período do golpe da Dilma, nós tivemos muitos problemas, e a gente tinha um grupo de WhatsApp, que esse grupo de WhatsApp, ele decidia questões do centro, né, da distribuição de sopa que a gente fazia, a cesta básica, das atividades que nós tínhamos e todos os eventos que nós éramos envolvidos. E com essas questões políticas daquela época, começamos a ter muitos problemas, né, os fascistas de um lado e os petistas esquerdistas do outro. E assim a coisa começou a ficar muito agressiva, e a gente sempre pedia, como a gente pedia em todos os grupos, olha, vamos respeitar e tal, só que o respeito não acontecia muito, até que uma cidadã resolveu dizer que se a gente queria falar de política, que a gente criasse então um grupo espíritas à esquerda. E aí nós criamos, não foi Sérgio? Sérgio foi contra, ele disse que ele não entrava em grupo mais nenhum, eu não colocasse ele, mas como ele não se governa, né, eu criei o grupo das pessoas que queriam participar do grupo para a gente fazer um espiritismo progressista, porque a gente naquela época já tinha a ideia de que espiritismo e política estão ligados, né, não tem como você pensar em espiritismo, não tem como você pensar em Jesus sem pensar em política, porque todas as ações que nós do Centro Espírita estamos fazendo da área social são ações que deveriam estar sendo feitas pelo nosso governo, né, pelos nossos políticos. No entanto, eles não fazem, e aí cabe a nós fazer a caridade. E é essa caridade que a gente tem que começar a se incomodar de estar fazendo, porque enquanto nós estivermos fazendo caridade, enquanto nós precisarmos fazer ações sociais, né, é sinal que está errado, está errado, porque na verdade é a tal da reforma, não da reforma íntima, né, mas da reforma social, que as pessoas têm que ter o direito de comprar as suas cestas básicas, de comprar os seus cobertores, de ter as suas casas, de colocar seus filhos nas escolas. Então, os centros, eles criam escolas, criam serviços gratuitos, quando na verdade esses serviços não deveriam ser fornecidos por nós, até nós, espíritas, nós deveríamos estar fornecendo outro tipo de assistência espiritual, né, uma assistência mais voltada para, de fato, as questões espíritas. E, no entanto, nós suprimos uma carência política fazendo esses trabalhos sociais. E aí surgiu esse grupo de WhatsApp, e esse grupo de WhatsApp cresceu, 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 e fizemos aquele primeiro evento em 2019 aqui em Salvador para poder unir, né, e a ideia da gente nunca foi ter protagonismo de nada. A ideia da gente sempre foi agregar, né, trazer as pessoas para uma situação que é uma situação de, assim, olha, gente, vamos nos unir para poder buscar um espiritismo, de fato, progressista, um espiritismo que seja um espiritismo, de fato, mais próximo às ideias de Jesus. E isso foi toda a nossa intenção. Daí surgiram os espíritas à esquerda, que agora são 19 grupos de WhatsApp, nós temos um grupo em Portugal, temos grupo em vários estados, né, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, quer dizer, Minas, né, Espírito Santo, me ajuda aí, Sérgio, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, enfim, porque a gente tem 19 grupos e todo esse trabalho, uma coordenação da qual nós fazemos parte e que a gente faz o possível para que todas as pessoas, de fato, participem. Então, até o nosso trabalho, que foi o trabalho das edições antirracistas, foi um trabalho feito a várias mãos, né, foram mais de 20 mãos para poder a gente chegar naquela edição, nas duas edições que nós já chegamos. E é isso. Resumidamente, esqueci de algum detalhe, Sérgio? Se eu esqueci, você complementa aí. Então, seria interessante apenas colocar os anos, né, estamos falando, quando você falou do golpe contra a presidenta Dilma, isso que a Mônica colocou estava acontecendo no final de 2015 e aí no começo de 2016 nós criamos o Espíritas à Esquerda. Inicialmente, com um grupo da nossa Casa Espírita, ele já surgiu com esse nome, Espíritas à Esquerda, isso é no comecinho mesmo, janeiro, fevereiro, lá de 2016. Então, agora nós estamos completando oito anos e aí logo depois, já no final daquele mesmo ano, nós já estávamos espalhados em quase todo o Brasil. Foi um crescimento muito rápido porque nós colocamos perfis nas redes sociais, na época principalmente o perfil no Facebook, que ainda era a rede mais acessada, mais popular e aí a nossa página no Facebook cresceu bastante e nós passamos a ter muitas demandas de quase todo o Brasil e de fora do Brasil. Então, a partir de 2017, 2018, nós já tínhamos um grupo nacional e aí foi quando, em 2019, quando nós tivemos o primeiro encontro nacional, que foi em Salvador, e já tivemos o segundo encontro nacional, que foi em São Paulo, e aí naquele primeiro encontro nacional, em 2019, ou seja, quando estávamos com três anos e alguma coisa, já tínhamos grupos estaduais em quase todos os estados brasileiros. Então, a gente cresceu rápido em todo o Brasil e fora do Brasil e hoje nós estamos presentes em 20 estados brasileiros e mais em Portugal e temos um grupo muito grande, temos uma coordenação nacional que é composta de membros de vários estados, de vários membros dos grupos estaduais que passaram a ser incorporados à nossa coordenação nacional e hoje nós temos essa coordenação que fica responsável em fazer o planejamento, as atividades, o que se pretende fazer, os projetos, pensar as ideias, então, hoje é assim que funciona o Espíritas à Esquerda. Na verdade, nós íamos fazer o segundo na época da pandemia, que estava tudo certo, tudo pago, Rio de Janeiro, e aí teve a pandemia e a gente teve que cancelar. Aí, com a pandemia, o segundo ficou, então, para São Paulo, que foi o que a gente fez em 2021, né? É, então, a gente tinha feito esse em 2019 em Salvador e a ideia inicial era fazer um a cada ano e aí nós já tínhamos o dia 2020 todo pronto, planejado, tudo pago e isso a gente tinha marcado para abril de 2020, quando chegou a pandemia e fechou tudo em março de 2020, exatamente um mês antes a pandemia fechou tudo e tivemos que cancelar tudo e foi um prejuízo grande, inclusive, que nós tivemos financeiramente, mas foi uma coisa inevitável. E aí, durante toda a pandemia, nós não tivemos nenhum encontro presencial, só agora, ano passado, aliás, é, ano passado, não, ano retrasado já. É, a gente já está em 2024, foi em 2022 que nós fizemos o encontro em São Paulo, lá, que foi o nosso segundo encontro. Estamos pensando, planejando um terceiro encontro, vamos ver como é que isso vai funcionar. É, eu lembro que no primeiro encontro foi lida uma carta, acho que, da própria Dora, enquanto eu estava com ela, eu era aluna da pós em pedagogia espírita, e, foi o momento da leitura de vocês, a gente viu, acompanhou, os alunos ouviram a leitura, e lembro que me marcou bastante, né, a Dora, no segundo encontro, no tratamento do câncer, né, junto com a Erundina, eu estava lá, tirei várias fotos, foi um momento muito emocionante da troca, né, tivemos muitas pessoas muito legais falando, o próprio Alisson Mascar, enfim, teve muita gente bacana falando, o Chavoso, né, da USP, mas foi muito marcante ver as duas, né, naquela, naquele momento de tanta sincronicidade, proximidade, então, vocês falaram em planejamento, gente, como é que é esse planejamento? Ele é anual? Vocês, essas edições de livro, que nem você comentou, da edição antirracista, depois a gente pode deixar até os links aqui, tem outros livros que eu sei que vocês participaram, inclusive com a própria Dora, o Sérgio é coautor, é organizador, enfim, não sei muito bem o que que é, mas eu tenho os livros aqui, queria que vocês contassem um pouquinho pra gente dessas práticas. Então, somos espíritas, né, então, não vou dizer pra você que muitas coisas que nós, que surgem, na verdade, surgem de forma intuitiva mesmo, de forma espiritual mesmo, e como é que a gente percebe que aquilo precisa ser olhado com mais carinho, e porque quando a gente percebe que a gente teve uma ideia, e essa ideia que a gente teve, ela começa a surgir de outros, de outras formas, e aí a gente entende o seguinte, existe alguma mensagem que está sendo passada, e isso precisa ser visto. E aí a gente leva isso pra coordenação, ou, ao contrário, a coordenação leva, alguém da coordenação leva isso, a gente tem reuniões quinzenais, e aí durante a reunião a gente resolve como a gente vai fazer. Por exemplo, nós estamos fazendo agora o nosso projeto, que estamos no quinto, vai ser agora, o próximo quinto, sábado agora, vai ser o quinto, que é o nosso estudo do Evangelho baseado nas edições antirracistas. Então, todos os sábados agora, das nove às dez, a gente faz a leitura e a discussão dentro dos parâmetros progressistas do Evangelho segundo o Espiritismo, edição antirracista. Então, a gente sempre leva essas coisas, por quê? Porque nós fomos motivados espiritualmente que estávamos com uma carência muito grande de precisamos falar de política, precisamos, precisamos falar também do Evangelho, precisamos falar também de Espiritismo. Por quê? Porque a gente percebe que existem muitos Espíritas deixando de ser Espíritas porque não se identificam mais com esse Espiritismo que é febiano, enfim, tudo que a gente tem por aí. e até deixam de ser Espíritas, entre aspas, mas continuam sendo Espíritas porque estão em uma outra religião também Espírita. Não é Espírita kardecista, mas continua sendo Espírita. Por quê? Porque a maioria de nós, Espíritas, somos Espíritas porque somos médiums. E aí o médium, eu sempre digo assim, eu tenho escolha, ou eu sou Espírita ou eu sou louca. Como eu não quero ser louca, porque se você é médium, você conversa com quem já morreu, então é só médium. E aí nos procuram muito pessoas justamente assim, ah, meu Deus, eu já estava desistindo, não frequento mais nenhum centro, não me sinto mais inserida em nenhum movimento, vocês foram a talvo de salvação. Então a gente recebe às vezes no privado alguns depoimentos, algumas coisas assim que eu choro, eu falo, obrigada, estamos no caminho certo. E dessa vez agora, a gente teve a edição antirracista que a gente está continuando, a gente vai ter os próximos livros, mas a gente teve agora esse chamado para o reino, para o estudo do evangelho. E aí está sendo muito bem recebido. Então os projetos surgem assim, temos outros projetos, talvez o Sérgio possa falar um pouco desses outros projetos que a gente tem, mas a gente, como surgem, surgem como surgiu, que eu já vinha tipo, a gente precisa, a gente precisa, a gente precisa, e o Sérgio ele é sempre assim, não, mas a gente tem que pensar, mas a gente tem que ver, a gente tem que começar, e eu sou assim, a gente tem que começar, a gente tem que fazer, e ele está dando risada porque a gente está, tipo, construindo o projeto, fazendo, né, o primeiro ele achou, ai meu Deus, tem muita coisa errada, foi péssima, eu digo, foi ótimo, foi maravilhoso, e ai a gente já fez o quarto, já vamos partir para o quinto, e estamos recebendo um retorno das pessoas maravilhoso, porque nós espíritas estamos com essa carência, né, o espírita ele está voltado para algumas coisas muito técnicas, algumas coisas muito políticas, e estamos esquecendo um pouco de trabalhar essas nossas questões espirituais mediúnicas, e enfim, né, teve uma época ai que o espiritismo tendenciou muito para a coisa da psicologia, da psicoterapia, da psicopedagogia, e a gente foi abrindo mão e deixando de lado esse nosso lado espiritual, e esse nosso lado que a gente precisa trabalhar, que é o lado nosso mediúnico, e isso estava me fazendo muita falta, e eu percebi que estava fazendo falta para outras pessoas, eu falei, ó, eles estão mandando as mensagens, então, esse obsessor que está comigo, ele está querendo uma coisa que é boa, se ele está querendo uma coisa que é boa, então vamos tentar. Tem uma coisa interessante, Mônica falou, ah, temos outros planos que estão sendo executados, sim, temos outros projetos, nós temos, além desse novo projeto, que é justamente o estudo do Evangelho, que já estamos na nossa, na nossa quinta edição, viu Mônica, a gente vai para a sexta, nós temos também o projeto de um novo encontro nacional, temos a continuidade das nossas edições antirracistas, além de outras ideias que estão sendo discutidas, debatidas, até no campo mediúnico, e isso tem sido, na verdade, essas são as pautas que nós conversamos lá na nossa coordenação com todo o grupão de membros, com membros de vários estados brasileiros, para a gente poder tentar encontrar caminhos para esses projetos, para essas ideias, então é em cima disso. Quanto aos livros que você colocou, Carla, é interessante, eu sempre costumo dizer, olha, a gente já lançou em conjunto com a BPE e com a editora Comênios, lançamos juntos sete livros, além desses sete livros em conjunto, nós temos mais dois livros que são da nossa edição antirracista, que eles são gratuitos, que podem ser baixados lá na página do Espíritas à Esquerda, e então a gente já tem nove livros publicados, o Espíritas à Esquerda tem como uma das suas premissas dar sempre subsídio teórico, seja em forma de vídeo, como essa nossa discussão do Evangelho, seja em forma de livros, de artigos que são publicados na página da gente, nas nossas redes sociais, sempre tentando dar subsídio, dar material teórico para que as pessoas possam dialogar em seus grupos, em suas casas espíritas, levar essas ideias para que elas sejam efetivamente debatidas, então é dar oportunidade para que o Espiritismo progressista possa alcançar cada vez mais pessoas por meio de uma base teórica que seja realmente interessante, então essa é uma das propostas nossas fundamentais. E só frisando um pouco o que o Sérgio falou, a gente tem um foco, Carlinha, em tentar fazer o máximo sem custo. Por quê? Para deixar o Espiritismo acessível a todos e todas e todos. Por quê? Normalmente, dentro do movimento espírita que se tinha até então, qualquer coisa é paga, seminário é pago, livro é pago, tudo é pago, tudo em prol de promover as obras sociais e manter o centro, que é a mesma política, na verdade, de todas as outras religiões. Então, a gente tenta fazer tudo que nós fazemos, nós tentamos fazer sem precisar cobrar nada, para que se torne um Espiritismo acessível para todas as pessoas. Isso é uma preocupação muito grande que a gente tem. a gente consegue fazer parcerias maravilhosas, como foi a parceria com a BPE, com a Dora, dentre outras parcerias que a gente faz com outras instituições, outras pessoas, mas sempre com esse foco da gente tentar manter esse foco. Primeiro, não existe o dono dos Espíritas da Esquerda. Sérgio e Mônica são só, tipo, deram um pontapé inicial. A ideia da gente é que as pessoas assumam os seus protagonismos e que todos participem e que seja, de fato, um coletivo. O que a gente quer é isso, é que seja um coletivo, de fato, que todos possam contribuir, que todos possam colaborar e todos possam trazer novas ideias e participar. A gente tem que estimular muito isso e essa coisa do não ter. Tanto que os livros, as edições antirracistas, você baixa gratuitamente, os nossos vídeos, os nossos eventos, a gente não cobra para os nossos eventos e a gente sempre tenta fazer outras alternativas para poder conseguir viabilizar esses nossos, todos esses nossos projetos. Maravilha. Agora, eu acho que a gente está conversando aqui, o canal da BP, é claro que tem um público bastante progressista, mas eu queria ouvir de vocês, ouvir do coletivo, o que a gente considera espiritismo progressista? porque na essência, o espiritismo é progressista, mas a gente está vendo que não funciona assim no Brasil. Deveria, 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 deveria ser. Eu vou começar a falar porque eu sei que quando o Sérgio começar a falar e ele vai disparar, ele já até bebeu água, eu vou poder... Olha só, é uma coisa assim que às vezes as pessoas podem até se sentir ofendidas, podem até se sentir, ah, mas não, eu não sou assim. Somos, todos nós somos assim. Então, eu digo que todos nós dizemos, não, eu não sou racista, não, eu não sou, eu sou progressista, eu não sou machista, eu não sou... As pessoas rejeitam muito absorver uma coisa que nós somos, porque nós... É de uma educação que a gente veio, é de uma formação social, é de uma historicidade que a gente tem entranhada na gente. então eu acho que muita gente se diz progressista, mas Sérgio tem uma brincadeira que ele fala que eu adoro, que é peronomútil. Muitos homens se dizem que não são machistas, que não são patriarcas, mas são, no dia a dia eles não se percebem e o que a gente chama dos esquerdomachos, muitos espíritas se dizem progressistas, peronomútil, se você for procurar na essência do que de fato é ser progressista, do que de fato a gente precisa implantar dentro dos nossos movimentos e dos nossos centros espíritas, para que a gente absorva todas essas ideias que nós já sabemos, que precisam ser entranhadas, internalizadas nos nossos dias a dia, nos nossos centros, nos nossos movimentos, e que as pessoas precisam entender que nós precisamos mudar, e nós temos que mudar, e nós temos que mudar promovendo ações para que isso, de fato, mude no movimento espírita. Não adianta botar o nome de espiritismo progressista, mas de fato não ser progressista. A gente não vai mudar o movimento espírita apenas colocando no nome do coletivo a palavra progressista, ou a palavra esquerda, ou a palavra, qualquer outra palavra que seja, até porque eu não vou nem citar, porque às vezes eu vou falar que meio, que já reparou que eu sou meio, e alguém vai achar, ah, ela está citando o meu, não, não estou citando de ninguém, eu estou citando simplesmente uma coisa que eu percebo, que as pessoas às vezes se acham, não, eu não sou racista, não, eu não sou, eu sou progressista, não, eu não sou machista, e aí você olha assim, por educação, você dá aquele sorriso de canto de boca, e não vou dizer que não, mas não posso dizer que sim, entendeu? Então, existem muitas ações que nós podemos fazer, eu acho que essa ação que nós estamos fazendo, por exemplo, na questão do, 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 do edição antirracista, é uma ação que pode ser feita, existem várias ações que todos podem fazer para o, isso, esse, isso que você está fazendo, que você falou, achei maravilhoso, é uma excelente ação, é, do, do programa que você vai fazer só com mulheres, e tem que ser só com mulheres, porque nós mulheres fomos educadas para sermos apenas servir e ouvir, então é difícil, é difícil para mim falar, eu estou acostumada a ouvir o Sérgio falar, e agora eu estou sendo quase que obrigada a falar por mim, porque eu tenho que me obrigar a falar, porque eu falo assim, não, eu só não tenho esse conhecimento histórico, didático, que o Sérgio tem, eu não tenho essa memória que o Sérgio tem, e, e assim, como mulher, eu não tenho tempo que o Sérgio tem, porque, tipo, a gente faz mil coisas que o homem não faz, né, e aí às vezes eu não tenho tempo para me preparar que o Sérgio tem para se preparar para uma, quando ele vai fazer uma apresentação, e aí o meu vai muito mais no improviso, vai muito mais da minha vivência, então isso tudo, essa ação que você está fazendo, adorei, você viu que eu sorri quando você falou, que eu acho que realmente a gente precisa passar um pouquinho dos homens, né, ter um pouquinho mais de protagonismo, né, são poucas dores que existem no movimento espírita, você vê quantas dores existem e aí você olha e volta quantos homens são os protagonistas dos centros espíritas e dos movimentos, seja ele o ortodoxo ou seja ele o que se diz progressista, enfim. Muito obrigada, e está fazendo aí um improviso maravilhoso, Mônica, obrigada, e a Mônica está se referindo a uma nova fase do canal Paz e Bem, que às quartas-feiras, quando outras mulheres estão vindo e falando sobre espiritismo, ela já está convidada, se ela quiser, se minha terceira, quarta-feira de todo mês já fica aí o convite, ela pensa e responde quando puder, claro que a gente já está com um pouco de pressão, mas agora eu vou aproveitar que o Sérgio já tomou água e vamos lá, Sérgio, ver o que é espiritismo progressista. Então, esse é um tema legal porque não deveria haver dúvidas sobre essa questão, até porque é o próprio Kardec que propõe, fala de forma explícita, ele é explícito nesse tema, dizendo que o espiritismo deveria ser progressista. E como eu entendo, ao ler a obra de Kardec, a gente compreende que ele sustentou esse progressismo espírita, podemos dizer assim, por meio de duas bases. Então, nós podemos dizer o seguinte, o espiritismo deveria caminhar sempre em busca de um novo conhecimento quando a gente quando a gente entende o espiritismo como uma proposta epistemológica, ou seja, de construção de conhecimento sobre a nossa realidade espiritual, sobre o que é o indivíduo. Então, a gente compreende que ele é necessariamente uma atividade progressista, necessariamente, porque toda busca de conhecimento ela é sempre, ela tem sempre esse caráter. E ele fala isso lá, ele dá essas duas bases, eu diria que são as duas pernas que fazem que deveriam fazer o espiritismo caminhar. Essa é a proposta de Kardec. Quais são essas duas pernas? A primeira perna é o método que ele propõe. A gente lê bem sobre o método dele lá na introdução do livro O Evangelho Segundo o Espiritismo. Lá, ele fala bem sobre o método, ele descreve lá na sua introdução o que seria, como deveria ser, a forma que o espírita deveria agir para construir conhecimento. Então, ele coloca lá as regras do método dele. Nós podemos até questionar algumas etapas do método dele, nós podemos dialogar sobre isso, mas é uma proposta acerca da atividade mediúnica. Isso é muito interessante, é uma proposta dele. A outra, ele coloca lá no livro A Gênese, na mesma introdução do livro A Gênese, Ele fala que o Espiritismo deveria seguir ao par com a ciência e naquilo que ela o superasse, deveríamos deixar o que diz o Espiritismo e acompanhar a ciência. Portanto, há duas pernas que fazem esse corpo de conhecimento, eu não vou nem falar em corpo doutrinário, porque eu não gosto de pensar o Espiritismo como doutrina, porque doutrina é uma coisa fechada e eu entendo o Espiritismo na verdade como contrário a uma proposta doutrinária, apesar de que o próprio Allan Kardec usa o termo doutrina espírita, a expressão doutrina espírita, mas eu acho melhor pensar de uma outra forma, Espiritismo como uma proposta de conhecimento, portanto necessariamente progressista, ele é uma proposta de construção de conhecimento e ele deve caminhar com essas duas pernas, um método para analisar, dialogar sobre mediunidade e nós podemos discutir o método de Kardec, isso é legítimo, e uma outra perna que é a ciência, então a ciência por exemplo já mostrou nesses 160 anos que já foram passados da obra de Kardec, a ciência mostrou que em alguns pontos sim o espiritismo, aqueles ensinamentos que estão contidos nas obras de Kardec contém alguns problemas, logo já foram superados, e quando nós falamos em ciência, devemos pensar em ciência de forma geral, não apenas as ciências naturais, de forma geral os espíritas pensam apenas na física, na química, na biologia, mas precisamos pensar também nas ciências humanas, na sociologia, antropologia, na história, então todas essas ciências humanas trouxeram contribuições importantíssimas e que mostraram nesses 160 anos que elas progrediram bastante, que o espiritismo continha alguns problemas teóricos, e nós precisamos, para que ele se mantenha atual, precisamos acompanhar a ciência e propor um método para discutir mediunidade, que são as duas pernas que foram propostas por ele e Kardec. Portanto, não há como fugir disso, o espiritismo é progressista, necessariamente, e aqueles que se apegam à letra do que está escrito e brigam para que, por exemplo, se entenda que espiritismo é apenas o que disse Kardec e os espíritos que o auxiliaram, então nós temos um dogmatismo reacionário que reage ao progresso. A essas pessoas, eu costumo dizer que elas não entenderam a proposta de Kardec no sentido da sua progressividade, porque tudo que uma proposta de conhecimento quer é que você não seja dogmático. Muito pelo contrário, você precisa questionar tudo e é questionando e é duvidando, é construindo o conhecimento que nós vamos efetivamente caminhar e o espiritismo precisa caminhar com essas pernas. Legal, obrigada. E o importante é que as pessoas possam entender que questionar não é invalidar o trabalho de Kardec. Nós continuamos, sim, ligados a ele, inclusive, eu não sei vocês, mas eu, na hora dos meus perrengues, eu até evoco o Kardec, falo, Kardec, dá uma ajuda aí que está difícil. Por que não? A gente, né, está lá, né, trabalhando por isso. A gente convoca sempre. Dá uma força, que agora não deu, né, vocês estão forçando a amizade aí com a gente, né, então, vamos ver se dá um respaldo. Então, assim, questionar, até ter uma leitura crítica, dizer dos pontos que hoje em dia não estão mais, né, dentro dessa leitura do século XXI, e a Dora vem aí até com o lançamento de Kardec para o século XXI, é parte desse progressismo, é parte desse, é dessa continuação de um legado, mas que não é um legado que está lá juramentado, né, nós não somos uma religião, uma religião, tem gente que nem diz que é religião, é mais uma filosofia, o que a gente quiser, a pegada à letra, né, a gente tem esse compromisso de caminhar, como o Sérgio disse. Gente, o papo está super bom, a gente está com 35 minutos, então, eu vou pedir aí que vocês façam suas considerações finais para a gente encerrar, infelizmente, né, mas a gente pode marcar outras conversas. É verdade, eu estava olhando o tempo aqui, eu falei, meu Deus, a gente está estourando o tempo da Carla, desculpa, Carla, olha, eu queria realmente agradecer, foi um papo muito agradável, tão agradável que o tempo passou e a gente nem percebeu, né, me coloco sim à disposição para contribuir no que for necessário, agradeço o convite, espero estar à altura para poder atender a esse convite de forma plena, e assim, de a todos, todas e todos que estão nos ouvindo, principalmente aqueles que têm ainda aquela dúvida, sou ou não sou espírita, não deixo de ser espírita, não, não deixo de ser espírita, continue sendo espírita, e vamos juntos tornar esse espiritismo progressista, de fato, progressista, vamos juntos trazer o espiritismo, seja ele religião, seja ele filosofia, seja ele ciência, seja ele o que for, mas que ele seja progressista, que ele seja o mais próximo possível, do que o Kardec trouxe lá, que é a revelação, que nós podemos sim estar aqui conversando com os nossos amigos espirituais, inclusive com Kardec, porque eu sempre pergunto, e aí, cara, fala aí, se tiver errado, é você que pode nos indicar aí qual é o caminho, e a gente está aqui para trabalhar, a gente está aqui para trabalhar para a espiritualidade, e assim, aos sábados, eu estou começando sempre pedindo, né, aos nossos amigos espirituais que estão conosco, que nos conduzam, que nos orientem para que a gente possa sempre emanar energias boas, energias de cura para aquelas pessoas que estão, que esperam isso de nós espíritas, né, que é essa evocação dos espíritos de cura, para os espíritos que podem nos ajudar, para aquelas pessoas que estão precisando de uma cura espiritual, de uma cura física, mental, emocional, hoje nós temos tantas pessoas com problemas de depressão, tanta coisa de ruim, guerra acontecendo, então nós espíritas temos sim essa obrigação de estar sempre trabalhando pelo espiritismo, pelo mundo espiritual e pelo mundo material, buscando sempre a justiça social para todas, todas e todos, que foi aquele que Jesus trouxe para a gente há mais de dois mil anos atrás, e o que Kardec trouxe foi aquela revelação de dizer assim, olha, estamos todos aqui a nos acotuvelar, e vocês estão aqui para evoluir, estamos todos aqui para aprender, vamos aprender juntos, juntas, e é isso que, e assim, muito obrigada pelo convite, espero poder estar aqui mais vezes com você. Obrigada, Mônica, que lida. Sérgio? Bem, foi um grande prazer, Carla, obrigado por estar nesse espaço para a gente conversar sobre o espiritismo, é um tema sempre muito querido, eu gosto muito de falar do espiritismo, gosto muito de falar de Jesus, de falar do reino, da ideia do reino, que é uma sociedade mais justa e fraterna entre nós, aqui entre nós, na Terra, e o espiritismo é mais uma ferramenta para que nós possamos dar continuidade ao anúncio do reino, e à instauração dessa nova sociedade, desse novo mundo, de um mundo completamente diferente em que haja justiça social, em que haja fraternidade, e que todos possam viver com vida plena, com muita dignidade, essa é a ideia básica do espiritismo, e é por isso que nós somos espíritas, e é para isso que nós somos chamados a ser espíritas. Que beleza, que maravilha, gente, então nós vamos encerrando aqui esse programa, agradecendo muitíssimo, um beijo grande, e esperamos vocês aqui de volta. Beijo, gente. Obrigada. Tchau, 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 tchau. E aí, tchau, 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 tchau. E aí, tchau, 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 tchau.